Se você quer transformar o seu conhecimento em um curso online, mas não sabe nada de marketing digital, ou se você é um especialista em marketing, mas não sabe qual curso online criar, esse vídeo tem a solução pra você. Criar um produto digital, seja um e-book ou um curso online, exige conhecimento profundo na área que você quer ensinar. E por melhor que o seu produto seja, só isso não basta. Você também tem que divulgar esse produto pra poder fazer dele um sucesso comercial e uma fonte de renda. Isso significa ter que colocar em prática várias estratégias de marketing digital. Criação de conteúdo pra blog, investimento em campanhas de anúncios pagos e de e-mail marketing, aplicação de técnicas de SEO, construção de sites e muito mais. Mas se engana quem pensa que uma pessoa só precisa dar conta de tudo isso. Muitas vezes, o segredo do sucesso de um negócio digital está na parceria entre duas ou mais pessoas, com qualidades e competências diferentes. Atualmente, várias pessoas estão criando e vendendo seus cursos online em parceria com outras pessoas. E tem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira opção é contratar profissionais para fazer as tarefas que você não tem domínio e pagar um valor por cada serviço. A segunda forma é lançar o seu produto pelo sistema de coprodução. Funciona assim. Se você é dono de um produto, mas não sabe como vender e nem aplicar estratégias de marketing, você pode colocar um especialista em marketing e vendas para fazer toda essa parte para você e configurar ele como coprodutor do seu produto na plataforma Hotmart. Com isso, essa pessoa ganharia um percentual em cima das suas vendas. O mesmo vale para o contrário. Se você for um especialista em marketing, mas não tem autoridade para falar sobre um determinado assunto, você pode procurar um expert nesse tema e lançar essa pessoa no mercado, pagando os royalties para ela. Hoje em dia, inclusive, já existem várias empresas especializadas em produzir e lançar cursos de especialistas nos mais diversos temas. Confeitaria, culinária, moda, saúde e muito mais. Se você é um profissional de marketing ou especialista em algum assunto em busca de parceiros, aqui vai uma dica. A internet pode te ajudar a encontrar o seu parceiro de negócios. Existem vários sites para isso. Alguns deles são o Orkana, o Get Ninjas, o 99 Freelas e o 20 Pila. Nesses sites, você pode pesquisar e avaliar o perfil de vários profissionais, tudo de acordo com seus objetivos. Então é isso. Não deixe que a falta de algumas competências te impeça de lançar o seu curso online. Procure pelos parceiros certos e mãos à obra. E lembre-se, se você quiser entender toda a base do processo de criar e divulgar um curso online, mesmo que não seja um especialista em todas as etapas, o desafio 30 dias da Hotmart é perfeito para isso. E é de graça. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se você quiser entender melhor como funciona a ferramenta de coprodução da Hotmart, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um post no nosso blog que ensina tudo para você. Um grande abraço e bons negócios em parceria. Um grande especialistas no mais... Hoje em dia, inclusive... Do próximo... Atualmente... 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 A CIDADE NO BRASIL